é essa padrão vai só pra B C D e F bem minimalista bem minimalista é sim é sim é sim é sim e se eu chegar a jogar 20 minutos cara eu joguei problema é assim eu joguei dropei né se eu joguei dropei é porque é ruim F basta temos não não chegar nem nem tocar nele então F também S caralho sem comentários né é code vem C A C atrás ou depois pode ver pode ser na frente né por exemplo vou respeitar também você vai me azar aqui né todo mundo é Dark Souls 1 bota no ar também depois do 2 de monstros não joguei não chegar a jogar o remake esse é bom o remake é o primeiro mas aqui é Death Gambit é outro jogo acho que é o metroidvania se não me engano achei que era de monstros esse também eu ganho então não é de monstros não há também sem não de um cara de monstros eu concordo contigo é com aqui né como tu não jogou eu bota como tu não jogou eu bota aqui Jedi Fidenhoff tá também vocês são souls assim não é beleza tem aquelas mecânicas de soul né tipo fogueirinha fogueirinha não é é um ponto de de meditação tira um muito bom e esse eu não sei qual é mano e não dá nem para ler essa porra também não tenho conhecimento é o ponte F aí nunca joguei o rolo night ou não está na minha lista mas não cheguei a jogar ainda Drifter vamos lá rolo night e eu bota B aqui como tu não jogou ainda parece bom parece bom parece bom parece ser bom Celte aprova né Drifter f qual que é esse aí Mortal Shell esse é um D Lord of Fallen é o primeiro D também e o dois eu não joguei nada dele nada zero 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 um eu joguei no PS4 um B aí para botar um B cara se tu curtiu o Nyo tu vai curtir o o dois que o dois é basicamente mesma coisa que o melhor remnant t esse eu não joguei é um outro Metroidvania é divertido eu não joguei bota um bota no F aí eu vou botar aqui top 1 F de surge 1 e 2 não joguei nenhum dos dois também foda-se essa merda Titan Souls botou só os nome nada você vai tomando sequiru sequiru pode botar no ar depois de dar com seus dois é bom rapaz tá aí que eles duas em eu vou mandar mandei e é faltado eu ríguei é o de ríguei é na playlist de merda botou Star Wars The Surge não botou Elder Ring deve ser antigo atualizado não tem Lies of Pussy também sim Lies of Peace seria um vamos lá Elder Ring seria um S o Lord of Fallen novo não sei no F que eu não joguei que eu não joguei o remnant 2 também não joguei o Jedi survival eu dropei o jogo que ele tá assim injogável né em performance não dá para jogar aquele jogo ele crasha ele trava tudo ele não carrega o mapa então vai ficar num F também o que mais que falta só esse né é de cabeça 2 no S ah Lies of Peace seria no A no A porque o B tá muito baixo o último do A certo é aí Bic Faith esse é fácil mano tudo bem que eu não paguei essa porra tão merda velho uma coisa que eu menos reparando no processo TH é que ele está sempre absorvendo opiniões aqui e a sua volta a forma vilada do iguais sobre o japonês sobre música do Ais Obrigames ele é sutil nisso hã? do processo TH isso é um conceito? cara eu falo entra na fila isso aí entra na fila aí o Ives já fez uma teoria melhor do Dr. Manhattan e aí Gamerariana e aí Gamerariana e aí Gamerariana e aí que porra é isso o Ives não tentando emplacar um bordão no e emplacou tá não é possível o Helton não gostou de Bic Faith e foi o Tad Léo cara achei uma bosta perdão aí o Ives Chupin quem jogou Bloodborne no último Bic Faith o cara de Jedi Falienorda eu acho que tá baixo acho que é um S também é um S é foda é fácil um S eu subestima porque é de Star Wars né mas os melhores jogos que tem é de Star Wars também Star Wars Knights of Old Republic 2 by Anthony Fantana o cara o que você não gostou dele tá falando de Star Wars ou tá falando de Bic Faith ou tá falando de Dark Souls 4 o jogo tava muito bugado e é isso né cara é o o vivo o vivo é foda o Johnny o Ives entrou no início porque tava aquilo tava com os botões tudo mal setado e ele não avanceu os inimigos assim sem next um gigante que eu batia no gigante matava ele ele voltava tá ligado ele só continuava lá do mesmo jeito é o caralho aí quando o gigante quando eu subia nas costas do gigante a câmera ficava tipo assim dentro de um objeto e eu não conseguia ver porra nenhuma tá ligado porque ele ficava se mexendo eu joguei o primeiro rapaz novamente tá bem melhor mas aí eu não ia é que também né atualizou pra caralho na época eu tava com o PS4 eu falei vou jogar Bloodborne fazer algo bom inclusive teve uma atualização agora dia 13 também vou ter que jogar vou ter que ver como é que tá essa porra porque mudaram de novo tipo mudaram mas fizeram outro improvement importante de câmera movimento overhaul de arqueiro aumentar a posição do S3 aumenta você aí cara pô tô controlando um cabaré aqui mano fazendo dinheiro tudo preocupado com Dark Souls 3 Obrigado.